Recentemente eu estive no Arnold Classic e também aqui no Horsepower, aqui em Balneário Camboriú, competições e eventos muito bem assistido. Como nunca esses eventos foram assistidos antes, um crescimento fantástico no bodybuilding. E para minha surpresa, ao longo de todas essas décadas, pela primeira vez surgem crianças e adolescentes para tirar fotos com o professor. Verifica-se um crescimento, muito em função das redes sociais e da atividade das empresas que patrocinam os eventos, estão de parabéns. Observamos um crescimento exponencial e um interesse muito grande pelo fisiculturismo. Agora, adivinha o quê? Porque toda vez que aparece uma pessoa muito jovem para tirar fotos comigo, eu verifico que essa pessoa está acompanhada dos pais. E adivinhem vocês qual que é a principal preocupação dos pais, porque eu faço questão de parar e conversar com eles, com estes jovens, porque a esperança está neles, não é mesmo? E a educação é tudo. Eu paro para conversar com eles. Adivinhe qual é a principal preocupação dos pais? Lógico, o uso de farmacológicos. Eu digo para vocês, desde os meus primeiros livros, Musculação e Anabolismo Total, com quase 30 anos, Musculação Além do Anabolismo, Dois livros icônicos neste país, numa época que não havia internet, sempre à disposição lá no meu site. Eu já digo as minhas preocupações, faço os corretos esclarecimentos, falo sobre os anabolizantes e outras medicações farmacológicas que os atletas tendem a utilizar, mas sempre esclareço, de uma forma muito responsável, que ninguém deve procurar o uso de farmacológicos sem antes ter explorado o seu próprio potencial genético, utilizando as melhores técnicas de treino, dieta e suplementação. E isso, muitas vezes, demora alguns anos. E nós sabemos que o jovem e o adolescente, em especial, ele é muito imediatista e quer resultados para ontem. Ótimo! Muitas vezes, treinando de uma forma correta. E qual que é a minha colaboração aqui nesses livros? Também existem detalhes sobre treino, dieta e suplementação. Mas nós temos o livro Meet a Fundo, com a minha metodologia de trabalho. Nós temos a coleção Fecha a Cara e Treina. Só com esses três volumes, são mais de 300 perguntas e respostas sobre treino e dieta alimentar. Informe-se, em primeiro lugar, e procure explorar todo o seu potencial genético, meu amigo. Agora, se você já passou pela fase do crescimento e desenvolvimento, e se você treinar sério, após esta fase, por até três anos, e você não observou ainda que houve um aumento expressivo do seu ventre muscular, e o seu corpo nem se parece com o corpo de um fisiculturista competitivo, nem se parece uma miniatura de um fisiculturista competitivo daqueles que ganham troféus, provavelmente a sua genética não é a melhor genética para isso. E não são os esteróides anabólicos, não são as drogas que irão consertar uma genética desfavorável para isto. Uma genética ruim para crescimento de massa muscular. Porque sim, os campeões, você conta nos dedos, e não são todas as pessoas que conseguem ser grandes campeões como esses caras que estão aqui nas minhas paredes. da mesma forma que não é com remédio, suplemento para a memória, também não é com ritalina que você vai se transformar em um grande físico ou em um grande matemático. É simples assim. Porém, por outro lado, você sempre poderá ser a sua melhor versão e fazer o melhor possível para levar o seu físico a melhor condição possível para que você consiga compreender a física, a astrofísica, a antropologia, a matemática da melhor forma possível. Nós sempre iremos buscar uma situação, uma arte, uma habilidade na qual nós poderemos nos destacar. Agora, lembre-se, esteróide anabólico não conserta genética ruim e ponto. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Treine, explore o seu potencial genético, treinando com técnica e coerência, conhecendo a mecânica dos movimentos, conhecendo a biomecânica, a fisiologia, as técnicas de treinamento, dúvidas sobre treino, iniciáticas, sobre dieta, a coleção fecha a cara e treina. Só nesses livros são mais de 300 perguntas e respostas que poderão te auxiliar em muito. Forte abraço a todos, degrau por degrau e cuidado com farmacológicos, meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau,